Fala povo, vou gravar mais um vídeo aqui Um camarada meu pediu pra passar alguma coisa de ritmo de country Desses country mais rápido, tá? Aí a gente tem na internet bastante coisa muito avançada E umas coisas meio basicona Geralmente quem tá no meio do caminho ali, o básico já não serve O cara consegue fazer sozinho, tipo... O cara não quer, né? Ele quer elevado E aquelas coisas mais avançadas também já não servem pro cara Então vai passar algumas coisas que eu acho que funcionam E que não são tão difíceis se eu quero estudar um pouquinho Basicão do básico mesmo aqui, ó Toca o baixo do acorde Vou fazer com palheta, dá pra fazer com o dedo também Do jeito que quiser aqui, mas vou fazer só com a palheta, tá? Baixo do acorde, aí se você não sabe o baixo do acorde Você tem que estudar, né? Tem que... a música tem que... exige, né? Pesquisa ali, vê onde é que é o baixo e a quinta dos acordes Que geralmente essa levada mais característica deles Eles ficam intercalando no violão, na guitarra e no baixo também, né? Então, vou tocar o baixo do acorde, no caso é um Mi maior aqui E vou tocar uma pra baixo, tá? Pode tocar a bafeta em esquerda Vai acelerando, tá? Vou tentar trocar de acordo Tá, essa aqui já é a base Já comecei a bater duas Você nem consegue fazer bem simplão Assim, bem quadradão Essa aqui é a base da On The Road Again Do Willie Nelson, tá? Então, começo Se fizer só desse jeito, já quebra um gário Por acelerandinho Talvez eu sempre não baixo do acorde Tá? Aí, o que acontece? É o acorde maior que eu fiz errado Agora eu não faço o seno do menor Lá demó maior aqui Eu faço o seno do menor aqui Daí Lá Tá vendo que cada acorde, por exemplo, Lá Eu bati a quinta corda solta, né? Só ver o baixo do acorde bater Aí, um outro jeito Bater duas Duas embaixo E intercalar a tônica e quinta Tá? Aí já começa a complicar um pouco Mas aí já fica mais legal Você toca Entendeu? E aí agora eu vou tocar Vou tocar sem intercalar a quinta Tá? Tá, agora eu vou fazer o esquema que eu falei, né? Vou intercalar Vou tocar o baixo No caso o Mi aqui Vou tocar o Si Você pode até dar uma ligadinha aqui na música Acho que tem isso, né? Ó Agora no Lá bemol A quinta tá aqui, ó Tem que descobrir em cada lugar Onde é que tá, né? Aí aí Tá, vamos devagar Baixo Vou fazer intercalando aqui Só uma batida Pra não confundir, tá? Uma batida pra baixo Que seja Aí eu vou bater o baixo Si agora Tá no dedo dois Mi Si Entendeu? Vai treinando isso, ó Eu acho mais legal colocar as duas Quando é mais rapidinho, tá? Por exemplo, o Dó aqui, ó Que aparece bastante música Às vezes a música nem é cá Outra, mas você quer Colocar a levada de cá Um trezinho ali Ó Geralmente os gringos usam esse Dó Já assim, ó Já com esse dedo Aqui eles já Já preparam Dependendo do estilo Mas vamos fazer no normalzão aqui, ó Dó Aí eu vou pro baixo Sol, né? Que é a quinta Dó Tá? Aí se fosse tocar um Sol agora Ó Agora o baixo é o Sol E a quinta é o Ré Se fosse tocar um Fá Tônica é o Fá E a quinta é o Dó Você vai memorizando Conforme o acorde que você tá usando Você vai memorizando já Onde é que tá essa nota Se você quiser fazer essa jogadinha Da Tônica é a quinta, beleza? Tá, eu nunca fiz isso no canal Mas vou fazer hoje Se alguém quiser falar Que eu tô me engingando aí Quero que se foda É... Eu vou deixar o Pix embaixo Na descrição E se alguém achar que tá Que vale a pena Que ajudou E quiser Às vezes a pessoa não tem muito dinheiro Não tem muita condição A maioria já não tem, né? A maioria é músico também É... Se o cara falar Ah, não Acho que valeu cinco reais aí Até pra me dar um ânimo De correr atrás Porque eu nem computador Não tenho mais Porque meu computador estragou E faz um ano que tô sem Se de repente alguém achar Falar Ó Tô mandando cinco reais aí Que me ajudou A aula valeu E... Escreve aí no comentário Não é vergonha nenhuma Põe lá, ó Mandei lá Apareceu pro seu comprovante No nome de tal É... Mandei lá cinco reais Se o cara achar que vale dez Se o cara achar que não vale nada Beleza Beleza? Vou deixar na descrição Ali o meu Pix É... A chave é e-mail Beleza? É cd.guitara Arroba hotmail.com Valeu Abraço